Bom dia, pessoal do YouTube! Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica. E aqui a gente aprende de tudo um pouco. Hoje nós vamos aprender a pintar uma orquídea, uma pintura diferente, uma tintura a óleo. Como que eu vou pintar uma orquídea com tinta a óleo, tinta a óleo de fazer tela, né? Então deixa uns likes aí para me ajudar, se inscreva aí no meu canal, fica aqui comigo até o fim. Eu vou fazer esse vídeo em três etapas. Hoje eu vou fazer a flor, ensinar a pintar a flor. Hoje o intuito é ensinar a pintura da flor, porque é uma pintura diferente das que vocês estão acostumados por aí. Às vezes vocês até pintam com tinta a óleo, né? Até tinge a flor com tinta a óleo. Mas da maneira que eu vou fazer, é inusitado, só eu faço, tá bom? Então hoje eu vou ensinar a pintar a flor. No próximo vídeo eu ensino a folha e depois eu ensino a montagem. Então eu vou fazer três vídeos, tá? E aí vocês me seguem aí para vocês fazerem direitinho, para ver como vai ficar bonita e vai ficar diferente essa orquídea, tá bom? Então você escolhe a cor que você quiser, mas a técnica é assim como eu vou ensinar para vocês. Olha aqui como ela fica, olha gente. Carmen, como que foi pintada essa aí, ó? Eu vou mostrar para vocês no passo a passo, tá? Eu não vou ensinar vocês o molde, essas coisas, porque vocês acham aí no Google, tá? O molde vocês acham aí no Google. Olha lá, ó. Mas olha que linda, que perfeição que fica essa tintura, gente. Olha aí que coisa que tem essa técnica aqui, tá? Vou mostrar para vocês agora. Então é isso. Você vai pegar o EVA branco, né? Isso aqui eu não vou ensinar não, só vou dar uma paliativa aqui. O intuito aqui é ensinar a tintura, a pintura, tá? Então você vai pegar um molde aí no Google, né? Você vai pegar o molde, você vai colocar em cima do EVA, vai riscar, vai recortar. Esse molde aí, dessa parte aí, dessa parte aqui também, ó. Que eu rasguei ela aqui, ó. Ó. Eu rasguei ela aqui no meio. E essa parte aqui também, ó, que é o pistilo, né? Essa coisinha aqui, o labelo, é o labelo que fala, né? O pistilo é outro. O pistilo é esse aqui, ó. Esse pistilo eu fiz com biscuit, né? Tigi a massa com tinta óleo também, amarela, amarelo ouro. E depois eu fui, passei mais uma camadinha de tinta de tecido por cima, tá? Porque a tinta óleo, ela demora para secar. Mas aí a gente passa uma camada de tinta de tecido por cima e ela fica sequinha, tá? Então, aí você riscou os dois moldes, aí eles vão ficar assim, ó. Né? Ó. Aí você vai montar ele, né? Assim, ó. Né? E aí, com o labelinho, ó. Né? Aí ela vai ficar desse jeito. Aí você vai pegar esse molde aqui e você vai riscar. Você vai riscar esse molde aqui, ó. Vou abaixar aqui para você ver, porque eu não vou poder ficar erguendo. Agora vai mostrar só, só aqui, tá? Ó. Aí você vai riscar assim. Não tem problema se isso aqui fica assim, mal cortado, igual eu corto. Não, tá? Mas pode cortar mais bonitinho que é melhor. Mas se sair feinho, não tem problema. Ó, aí você faz alguns riscos assim, ó. Nela, ó. É uma orquídea linda, gente. Eu vou fazer várias para a igreja. Ó. Aí ela vai ficar toda riscada dessa forma, ó. Tá vendo? As três, tá? Você risca as três. Aí daí, você vai esquentar ela assim no ferro. Aqui, eu tô com o ferro aqui, ó. Ó. Não era para usar esse ferro porque ele é novo, porque meu marido comprou para mim a... A sanduicheira, mas eu não vou usar a sanduicheira só para fazer isso aqui, né? Então, aí eu faço isso, ó. Dou umas modeladinhas nele aqui, ó. Para ele ficar assim, ó. Né? Você modela ele, coloca ele lá. Aí ele fica todo assim, ó. Já tá terminado o meu. Né? Agora eu vou ensinar como pintar, tá bom? Fica de olho aí. Você faz isso também nas pétalas. Essa pétala aqui, ó. Essa pétala aqui. Você faz um risco aqui no meio, ó. Tá? Você risca ela no meio. E dá umas modeladas, esquenta ela no ferro, né? Aqui. Esquenta ela assim no ferro. E dá umas modeladas nela também. Aí essas imperfeições do corte, vai sair tudo, viu? Ó. Ela vai sair todas essas imperfeições do corte, ó. Beleza? Ó como ela vai ficar, ó. Né? Então, agora vamos lá para a pintura. Para o vídeo não ficar muito grande. Tá? Deixa eu ver qual que eu vou pintar. Esse aqui e esse. E o labelinho. Esse labelinho aqui, ó. Tá? Então, tá. Gente, presta atenção aí. Porque é mão na massa, tá? Eu sujo todas as minhas roupas. Eu tenho que ficar com roupa velha aqui para fazer as coisas. Por isso que eu sempre apareço com roupa tudo a mesma coisa. Porque é sempre misturado com pintura, com isso aqui. Ó. Então, eu vou pegar a tinta de ó... Tinta gato preto. Ela é mais velha que o rascunho da bíblia, isso aqui. Essas tintas que vai ficando bem velha assim, ó. Eu uso tudo. Eu não jogo nada fora, ó. Então, o nome... Acho que nem existe mais dessa cor aqui para comprar. O nome dela é Rosa Rúbia Claro. Rosa Rúbia Claro da Gato Preto. Tá? E também ela tem escrito assim... Rosa de Guaraça Claro. De Guarança Claro. Né? Esses dois nomes aí. Mas eu acho que ela nem existe mais para comprar. Porque a cor existe, mas não que esse nome, eu acho. Né? Então, eu coloquei um pouco aqui, ó. Ele é um vermelho bonito, quase que para um rosa. Né? Na verdade, ele é rosa mesmo. Mas é um rosa bem lindo. Bem... E é um rosa claro, hein? É um rosa claro. Olha para você ver que lindo. E olha como ele fica lindo, olha. Como ele deixa a flor maravilhosa, ó. Então, tá. Então, vamos começar. Ó, se você quiser ir com buchinha, você vai. Mas não vai ficar o mesmo efeito, tá? Olha aqui como é que eu faço, ó. Ó, vamos começar por esse aqui. Aí, eu vou aqui, ó. E faço isso, ó. Né? Se você... Ah, mas com pincel ou com a buchinha. Faça como você achar melhor. Mas o efeito, eu te garanto que não vai ficar igual. Tá? Aí. Agora, você passa o restante aqui, ó. E você vai fazendo isso, ó. Com a mão, ó. Ó. Você vai fazendo isso com a mão. E esse lugar onde você deixou o dedão aqui, ó. Ó. Ai, como é que eu faço para mostrar? Esse lugar que está o seu dedão, você deixa ele reservado. Não pinta ele por enquanto. Ó. Você vai, ó. Né? Ó. Gente, mas é um rosa maravilhoso. Mas você pode fazer com amarelo. Você pode fazer com vermelho. Você pode fazer com bege. Ó, bege, ó. A cor que você achar melhor aí. Aquela roxinha, né? Aí, você vem aqui atrás, ó. E faz a mesma coisa atrás, ó. Atrás não fica tão bem pintadinho como na frente. Mas faça o máximo que você puder. Né? Aí, ó. Espalha bem com força, assim. Porque, às vezes, fica umas manchinhas. Se você passar com bastante força, as manchinhas saem, tá? As manchinhas se dissolvem. Porque ela é um... Na verdade, ela é um rosa, né? Então, aqui onde está o meu dedão, você chega bem perto, assim, mais clarinho. Ó. Mas não encosta aqui não, porque senão depois não cola, tá? Se você pintar essa parte aqui, ela não vai colar com facilidade. Ela cola, mas demora. Você tem que ter muita paciência. Ó, aqui. Então, eu vou pintar essa aqui e vou montar pra você ver. Tá? Vamos fazer a mesma coisa que essa outra parte. Aí, no outro vídeo, eu ensino fazer a folha. Aí, no outro, eu ensino a montar. Aí, fica tudo prontinho, já no vaso. Aí, você vai ver que orquídea linda que vai ficar. Nossa, fica um espetáculo. Pensa no orquídea bonita. Na capa, eu vou deixar uma outra aí, na capa do vídeo, porque ela já tá pronta. Só que ela é um rosa mais claro. E, como eu não deixei esse branco aqui do meio nela, eu pintei tudo. Né? Mas, deu o que fazer pra eu conseguir colar. Viu? Foi difícil pra eu conseguir colar. Fazer a colagem. Mas, eu consegui. Mas, ficou bonito. Então, eu já montei ela. Ela tá num vaso bem bonito. Tá aí na capa, tá? Então, eu vou deixar aí na capa pra vocês. É um rosa diferente. É rosa escuro lá. Tudo tinta óleo, tá? É rosa escuro da tinta óleo, só que a de lá é acrilex. Essa aqui é gato preto, a de lá é acrilex. Mas, tanto faz, viu, gente? Tanto faz. Ah, mas e se for com tinta acrílica? Você pode pintar, mas o efeito não é o mesmo. Tô falando pra você. Não é o mesmo. Esse aqui fica muito bonito. Muito bonito. Olha, você faz com força, assim, ó. Que ela penetra. Ah, mas a minha mão vai ficar feia. Depois, você lava. Lava com sabão, com detergente. Sai tudo. Eu passo um pouquinho daquele verde limão. Deixa eu tomar cuidado pra mim não passar a minha bruxa na tinta. Eu passo um pouquinho daquele vermelho, daquele verde limão. Sai tudo da tinta. Do pincel também, tá? Ó. Aí, ele vai ficar assim. Desculpa que eu quebrei aí no meio, ó. Tá? Mas, depois eu colo ele. Na hora de montar, vai dar certo. Tá? Então, é isso. Agora, eu vou pintar esse aqui também. Só pra você ter uma ideia de como faz. Não esquece de pintar esse aqui, ó. Não deixa nem um vãozinho aparecendo, porque senão fica feio, ó. Passa bem passadinho nele. Aí, você vem, ó. Esses risquinhos que você fez na hora de... Primeiro, você faz o risco. Depois, você passa no ferro pra dar uma ajeitadinha pra não ficar estática. Aí, depois desses risquinhos assim que ficam, ó. Você passa a mão com bastante força que a tinta entra neles, tá? A tinta entra em todos esses risquinhos aqui. É uma técnica diferente, gente. Mas, eu duvido que você não vai amar. Porque, depois que você monta tua orquídea, nossa, fica um espetáculo. Nem parece que é de EVA. Todo mundo pergunta. É de EVA? Ou todo mundo pergunta. Que material é esse? Aí, quando você fala que é de EVA, a pessoa assusta. De EVA? De tão bonito que fica. Eu vou fazer os arranjos da igreja tudinho. Eu sei que vocês estão cansados de ver a igreja. Mas, a intenção não é mostrar a igreja, viu, gente? É mostrar o arranjo, tá? É porque lá, como eu monto, faço pra igreja. Então, eu acho melhor mostrar por lá. Porque já fica distribuído nos seus cantos, né? E aqui em casa nem tem lugar pra fazer. Lá já fica nos vasos certos. Tá? Então, por isso que eu mostro lá a decoração lá. Então, vocês já estão vendo aqui. Mas, lá é mais completo, né? Vocês veem mais direitinho. Gente, mas fica uma pintura bonita. Eu fiquei babando. E eu que inventei, tá, gente? Porque eu até vi um senhor no YouTube pintando com tinta óleo. Mas, ele pintava com a buchinha. E fica uma tinta bem fraquinha. Se você quiser botar bem fraquinha essa aqui também, você também pode. Né? Eu tô colocando ela forte, que é pra ela dominar no branco aqui do EVA. Carme, se for o EVA amarelo, também dá, viu? Fica lindo, lindo, lindo. Só que muda a tonalidade da cor. Qualquer cor de EVA que você quiser fazer, você faz. Só que ele vai mudar a tonalidade. Você tem que saber disso. Pode ser com essa tinta. Pode ser com tinta acrílica. Todas elas vão mudar a tonalidade. Cada um é cada um. Ó, agora vamos pra trás, ó. Então, eu quero mandar um abraço pra Iraci. Mas, seu Reginaldo, que tá lá na roça, lá no sítio deles. Um lugar maravilhoso. Gente do céu. Cuidado com cobra aí, viu, irmã? Vocês mostram as cobras aí. Eu nem assisto. Tanto medo que eu tenho. Você mostrou aquela cobra cega lá, de duas cabeças lá. Aí, você contou a história que mordeu sua irmãzinha. Ai, menina, eu até desliguei. Eu deixei rodando sozinha lá e saí. Falei, nossa, eu tenho um pavor de cobra. O ruim do sítio é isso, né? O mais é tudo maravilhoso. Gente, eu tô sonhando com uma roça. Tô sonhando com um sítio. Eu tô querendo trocar minha casa num sítio. Mas, como meu marido não anda bom, eu tenho que esperar ele sarar primeiro. Então, gente, esse labelo aqui, eu vou deixar ele uma pintura mais forte. Um vermelho mais escuro, que é pra ele ficar assim, ó. Ó, ele ficou diferente das demais, tá vendo, ó? Ele ficou diferente das demais, ó. Então, eu vou pintar ele bem vermelho mesmo. Com bastante tinta mesmo. Que é pra ele ficar bem diferente. Ai, não era pra pintar aqui. Eu esqueci. Então, eu quero também mandar um abraço pra irmã socorro. Gente, me perdoa aí se eu tô demorando pra ir no canal de vocês. Mas não se preocupe, porque eu vou, tá? Eu vou. E quando eu vou, eu vou. Eu já fico o dia todo no canal da pessoa. Eu fico aqui trabalhando, ó. E assistindo o canal da pessoa todinho, deixando correr anúncio, tudo. Daí, depois eu... Como eu tô assistindo, tô ouvindo o que você tá falando e tô vendo. Então, daí eu já deixo o comentário. Não se preocupa, não, que eu vou, tá? Irmã socorro, irmã socorro Nassá. A Ramonita Crochê. A Prit Crochê não tá mais no canal. Ela demora pra postar vídeo. Mas um abração pra você, tá, Prit? Quando você assistir esse vídeo aí, você vai ver que eu deixei um abração pra você, tá? Então, gente, ó aí, né? Ai, cara, mas meleca tudo a mão. Gente, não morre não. Isso aqui sai fácil. Então, eu quero deixar um abraço aqui em minhas orações, que eu não tive mais notícia da fofinha, né? Diz que ela tava internada, diz que ela não tava bem. Então, eu quero deixar um abraço pra ela também. Quero deixar um abraço lá pra... Ai, gente, como eu esqueço do nome dela. Aquela que deu a notícia lá da fofinha lá. Eu esqueço o nome dela. Patrícia. Oi, Patrícia. Um abração pra você, minha amiga. Obrigada por ter avisado a gente aí. Tô orando pela nossa amiga, tá? Tô orando por ela. E a todos os meus inscritos aí que eu falei, que eu não falei. Um abraço a todos vocês, tá, gente? Então, tá. Eu limpei minha mão aqui, mais ou menos. Depois eu lavo. Não tem problema o tempo que você demora pra lavar, não, tá? O importante é que você limpou aqui no paninho. Aí ela não vai te incomodar enquanto você vai montar a flor. Beleza? Então, aí, eu vou pegar esse pistilho aqui. Vou pegar um pedaço de fita floral. Eu não tenho fita floral verde, tá, gente? Mas eu vou fazer de um jeito aqui que também dá pra você usar se você só tem essa, tá? Vou fazer um jeito aqui que vai dar certinho. É os improvisos, né? Porque a gente não tem dinheiro pra comprar tudo. dessas coisas, você sabe que essas coisas tá caro, mas tá caro que tá um absurdo as coisas pra você comprar coisas de artesanato. Você vai montar um arranjo desse aqui, ó, você não pode vender ele barato, senão você tem prejuízo. Arame é caro, cola é caro, biscuit é caro, tinta é caro. Então, você tem que entender que você não pode cobrar tão barato, viu, gente? Não enfia faca também, não, mas também não cobra barato, não, porque as coisas não tá fáceis, viu? Não tá mesmo. Amanhã eu vou subir na cidade pra comprar uma fita dessa daqui verde, pra eu não ter que ficar pintando depois. Mas eu já tô até vendo que eu tenho que ter dinheiro. Uma fita dessa aqui tá custando sete reais aqui em Londrina. Eu moro em Londrina, tá, pessoal? Então, o material aqui é bem caro, não é fácil, não. Aqui, ó. Então, ficou assim, né? Aí, depois que eu montar, eu mostro pra vocês como eu vou pintar pra ela ficar verdinha. Então, eu vou montar aqui na frente de vocês. Aí, eu coisei a cola. Então, primeiro eu vou no pistilo, ó. Trago ele bem aqui, coloco uma colinha nele aqui, pra ele não ficar girando. Por causa da tinta, ele fica meio difícil de pintar, de colar. Que lado é aqui? Então, aqui eu dei uma rasgadinha, agora eu tenho que fazer uma mágica pra ela colar aqui. Tenha paciência aí, gente. Tô fazendo uma mágica. Vai colar a minha mão. Ai, colou a minha mão. Colocar aqui pra ver se não colar a minha mão. Colocar aqui pra ver se não colar a minha mão. E sujei o pistilo aqui. Ai, gente. Eu vou pegar outra aqui, porque essa aqui ficou rasgada. Então, faz de conta que eu já colei ela. Ó. Colei já. Vamos pegar uma ou outra aqui. Ó, essa aqui, ó. Ó. Então, ela ficou colada assim, né? Aí, na hora de passar a tinta aqui atrás, eu dei uma sujadinha aqui. Mas aí, é só você passar uma tintinha por cima que ela sai. Vamos passar aqui e ver se ela sai. Desaparece aqui. Então, vou ver se tem um sem passar. Então, aí, ó. Ela tá... O caulezinho dela, ela não colou, porque eu rasguei ali, ó. Ficou difícil de colar. Mas você já entendeu, né? Então, eu vou mostrar aqui pra você. Nesse aqui mesmo que eu fiz. Como é que eu faço pra pintar ele, pra ficar verdinho. Então, eu tenho uma tinta verde aqui. Ela é de tecido. Aí, ela é verde musgo. Mas eu coloquei umas duas gotas no vidro inteiro. As três gotas de preto. Tá? Coloquei preto. Aí, você faz isso aqui, ó. E faz assim, ó. Porque daí, você não vai ter... Se você não tiver a fita... A fita floral, tá? Verde. Aí, você fez com marrom ou com fita crepe. Aí, você vem e pinta. Tá? Então, aí, ele pintou. Aí, sujou aqui, né? Aí, você limpa. Aqui, ó. Isso aqui não vai nem aparecer depois, tá, gente? Mas é bom você tomar cuidado pra não... Porque aqui na frente de vocês acontece de tudo. Você fica nervoso, acontece de tudo aqui. Gente, então, mandei um abraço aí pra todos os meus inscritos, né? Se sintam abraçados e não deixem de vir aqui no meu canal, por favor, gente. Tá? Então, é isso. Olha. Aí, já faz de conta que já secou, né? Aí, agora, no próximo vídeo eu vou montar pra vocês verem, né? Que hoje já tá com 22 minutos, né? Hoje era só a pintura, não é a montagem, não é nada. É só a pintura mesmo. Então, eu acho que já deu de bom tamanho. Na próxima vez, eu monto. E na próxima vez, eu faço a folha. E assim por diante. Gente, olha. Ficou um pouquinho sujo aqui o pistilho, ó. Mas aí, você limpa ele. E você passa mais uma camadinha de amarelo nele. Que ele some toda essa sujeira que ficou no pistilho aqui, na... No pistilinho, tá bom? Olha, você vê que linda que fica. Olha. Espero que vocês tenham gostado dessa nova técnica. Depois eu vou montar e vou... E eu vou deixar aí na capa uma outra cor, tá? É um rosa escuro, tá? É o rosa escuro que eu vou deixar aí na capa. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E... Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!